Música Organizado pela Faculdade de Educação Física da Unicamp, o objetivo do Fórum é discutir as relações entre os Jogos Olímpicos sob o olhar das ciências humanas. Palestrantes vão abordar os diversos impactos dos mega-eventos esportivos para a sociedade. Acompanhem com a gente. Música A nossa ideia, quando veio a possibilidade de montar o Fórum, foi para que a gente colocasse a Unicamp como um agente para debater um assunto tão importante, porque ano que vem a gente tem a edição dos Jogos Olímpicos, já tinha acontecido a Copa do Mundo, então seria uma oportunidade de reunir professores que pesquisam sobre a temática em diferentes frentes para dialogar com isso. Então, na hora que a gente pensa o Fórum e a gente coloca um olhar das ciências humanas, a gente tentou articular nesse sentido. Então tem professores de Educação Física discutindo o tema, tem antropólogos, tem alguns que vão em uma linha mais histórica, uma perspectiva do historiador, então seria reunir diferentes olhares sobre o mesmo tema, partindo, a mesa de abertura e a mesa de fechamento, da ideia do mega-evento, do que é, do que fica, e no meio desse processo vão aparecer as mesas articulando a ideia dos atletas, porque sem eles o evento não existe, e das instituições que organizam esse evento. O professor Arley Sanderdamo, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, abriu as palestras da manhã e falou sobre o projeto realizado de 2012 a 2014, que teve como foco os impactos dos mega-eventos esportivos. Ele abordava várias questões envolvidas, sobretudo com a realização da Copa do Mundo, então envolvia a reforma e construção dos estádios, envolvia uma série de eventos para a lenda dos jogos propriamente ditos, envolvia uma coisa que era muito importante, que era a produção dos discursos de justificativo, de contestação dos jogos e também as mobilizações políticas da sociedade brasileira. Então são vários aspectos, é difícil fazer uma síntese de todos eles, mas dá para se dizer que bons jogos aconteceram. A desconfiança que se tinha em relação à capacidade do Brasil, do ponto de vista logístico, de organização e realização dos jogos, acho que ela foi comprovada que era possível. Mal ou bem, com contestação ou não, o Brasil cediu a Copa, vai cediar os jogos. Isso seria alguma coisa que mais cedo, mais tarde, haveria de acontecer, então passamos também por conta disso. Acho que foi importante que tenha havido contestação, que tenha havido manifestação, que tenha havido protesto, porque mostra também um outro contraponto importante, em relação aos jogos, em relação ao discurso mais empresarial e governamental, porque efetivamente mobiliza recursos públicos, acho que essa é uma coisa que tem que ser discutida, não só no caso dos jogos, mas também de todo tipo de investimento público, e tem que ser feita de maneira transparente, clara. Kátia Rubio, da Escola de Educação Física e Esporte da USP, abordou a temática aos atletas como maior herança dos Jogos Olímpicos. Mais do que estádios, infraestrutura, são eles que mantêm esse imaginário olímpico vivo e também são os articuladores do discurso olímpico ao longo do século. E que no processo de profissionalização tem esse papel transformado em função de se tornarem marcas e não mais simplesmente os protagonistas do espetáculo. A ginástica artística também esteve presente em outro debate realizado pelo professor da Faculdade de Educação Física da Unicamp, Marco Antônio Coelho Bortoleto. Ao contrário de alguns colegas que farão uma abordagem mais ampla do fenômeno dos mega eventos e dos Jogos Olímpicos, eu vou fazer uma análise muito mais focalizada numa modalidade, que é a ginástica, tentando traçar um pouco a ideia de que as federações ou a federação esportiva tem um papel muito importante no desenvolvimento ou não das modalidades. E nesse caso eu vou tentar mostrar como o Brasil veio se organizando a um nível federativo e quais os custos de uma gestão que nós chamamos amadora para o Brasil, que consequências isso tem, está tendo para a ginástica brasileira. Com o tema para além dos Jogos Olímpicos, a mesa da tarde foi composta por palestrantes que trouxeram estudos em diferentes áreas. Frederico Jorge Saad Guirra falou sobre os Jogos Mundiais Militares. Nós tivemos no ano de 2011, no Brasil, a quinta edição dos Jogos Mundiais Militares, um mega evento militar, que acontece de quatro em quatro anos e que teve seu início em Roma, em 1995, quando se comemorou os 50 anos do final da Segunda Guerra Mundial. O que nos chamou a atenção é o fato de um país sem a menor tradição no esporte militar, visto que nós fizemos uma vasta pesquisa na legislação esportiva brasileira, não tem encontrado nenhum indício de que o esporte militar pudesse ter alguma sustentação, por exemplo, como o futebol é para o Brasil, justificaria a realização de uma Copa do Mundo ou justificando as demais modalidades esportivas para a questão dos Jogos Olímpicos. Então o esporte militar surge com força total por meio da realização desse mega evento esportivo. Isso acontece no momento em que o Brasil se recoloca politicamente e economicamente no cenário mundial, provocando aí uma janela de oportunidades que vê na realização desses mega eventos esportivos no Brasil uma oportunidade de fazer um casamento esportivo e político-econômico. O professor Wagner Xavier Camargo, da Universidade Federal de São Carlos, abordou os Jogos Olímpicos gays em uma perspectiva antropológica. Dentro da proposta do Sérgio Gílio, que me chamou para falar nessa mesa, vai estar sendo falado, na verdade, sobre os aspectos dos Jogos Olímpicos, ou seja, como que a gente sai dessa questão do mundo olímpico pensando o mundo olímpico fora dele. Então é o que eu vou apresentar. Eu vou apresentar a parte da minha pesquisa nos Jogos Gays, nos Gay Games, que são uma competição super grande do ponto de vista do número de pessoas, países participantes, etc. E eu vou, na verdade, me reportar ao que eu estudo atualmente, que é gênero e sexualidade no esporte. Então nada mais do que isso, na verdade. Ou seja, eu vou falar dos Jogos destacando um aspecto importante que, em geral, no esporte convencional não se destaca. No fórum de hoje, palestrantes abordaram os impactos dos mega-eventos esportivos a partir de diversos olhares sobre a temática. Até o próximo fórum. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho